Seja bem-vindo ao canal Conheça e Aprenda, um vídeo bem rápido sobre uma função do Google Home que certamente você nunca viu. Vamos lá conferir, vamos abrir o aplicativo Google Home. Perceba que aqui as suas rotinas já ficam como um atalho, basta você clicar para ativar. E a função que mais interessa neste vídeo é o Broadcast. Você consegue mandar mensagem para a sua casa. Isso mesmo, você vai mandar um áudio para todos os Google Homes existentes na sua residência. Você clicar e falar que vai ser reproduzido o que você falou em sua residência. Aqui na função Broadcast, vou mandar uma mensagem e vai ser reproduzido no Google Home. Bom amigos, como vocês perceberam, eu enviei a mensagem no meu smartphone e a reprodução do áudio ocorreu nos meus dois Google Homes. Eu acredito que se eu tivesse mais de dois, iria reproduzir em todos eles. Essa função é bem legal, né? Porque você consegue mandar uma mensagem para quem está em casa. Vamos dar exemplos práticos? Por exemplo, Filho, eu estou chegando em casa, abre o portão ou retire uma pizza do congelador. Estou chegando em casa. Entre outras várias funções, entre várias outras dicas. É apenas informações primárias, iniciais e exemplos que você pode utilizar no dia a dia. Pode utilizar a sua criatividade. Lembrando que esta função só funciona se o seu smartphone estiver em inglês, no idioma inglês. Quando você volta para o idioma em português, esta opção desaparece do seu celular. Já fiz isso por duas vezes e todas as duas vezes essa função desapareceu quando eu coloquei no idioma português. Se inscreva no canal, isso, se inscreva no canal, obrigado, dê um like no vídeo, muito obrigado e até mais. Se inscreva no canal, tchau.